Fui honrado pelo convite, por vários amigos estarmos participando desta comemoração, ali são 70 anos de muita inspiração positiva, não só objetivando a vitória pessoal, mas criando uma equipe que prospecta um mundo mais feliz. E é isso que nós vamos cantar na próxima canção. Fique tranquilo, porque nós separamos o repertório de mais um de 72 músicas. Entretanto, esta canção fala sobre isso, sobre a dedicação, sobre o esforço, e de como cada um de nós fazemos parte desta grande equipe, impulsionando a continuidade da sua existência. Esta música não requer nem prática nem habilidade, é só soltar a voz. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, que bem a gente, que bem a gente, que bem a gente, para um barbieiro de malidade, de malidade. Com licença, eu todos me questionam, todos me solicitaram, eu sou de garotas, velos e faciores, e com a corruca. Trava-se com a barba, com a sangueia. Tudo me lento, tudo me quer, tudo me volez, tudo me volez... Fa-la, 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 meu amor, faz-ta-la... E... Se a cara rosa, é triste, sabe? Meu Deus... Que humilha, que humilha, que humilha... Uno à volta, por cariça... Ono alla volta, ono alla volta, ono alla volta, per carità. E em Bigarão, soumã, e em Bigarão. Soumã, Bigarão, Bigarão lá, Bigarão qua, Bigarão lá, Bigarão su. Bigarão giu, Bigarão su. Bigarão giu. Quando partíssimo nosso povo de e-ringes, Música L'elogito 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 L'elogito